Guilhotina, um assunto polêmico que divide as pessoas ao meio Livro de hoje é o Berquemi Reflexões sobre a Guilhotina Publicada pela Reco, no formato pequenininho Cara, assim, Reco, vou falar uma parada Isso aqui é toque de leitor, eu não estou falando como crítico Isso aqui não é uma crítica, isso aqui é só coisa de leitor, de fanboy e tal Você lança uma coleção inteira do cara em outro formato, depois você lança um livro pequenininho Assim não dá para fazer coleção Lança um livro no tamanho normal, com 5 páginas, que é melhor Porque a galera gosta de lombada, sabe? A galera gosta de botar tudo na lombada, você fica todo bonitinho, retinho e tal Brincadeiras à parte Peguei esse livro aqui para ler, esses dias eu estava lendo os livros e eu ouvi Pô, é verdade, eu queria fazer uma resenha sobre esse livro e não fiz Tá, então agora eu estou fazendo para vocês Camus, vocês conhecem o Camus, né? O Camus é filósofo, vamos dizer que existencialista, absurdista, como quer que seja Absurdista porque ele acho que rompeu com a tradição existencialista E por tradição existencialista a gente quer dizer o Sartre Por conta da... do julgamento do Stalin, né? E ele publicou esse livro aqui em 57, tá? Três anos antes da morte dele Esse livro aqui, conforme conta para a gente o crítico Manoel Acosta Pinto Na apresentação, ele era parte de um livro chamado Reflexões sobre a Pena Capital, né? Que reunia esse texto e mais outros textos de outros dois autores E aqui a gente está falando de um... Outros dois escritores que estavam publicando na França Embora não seja franceses, mas... Que viria a engrossar o caldo da coluna abolicionista, né? De abolição da pena de morte na França, né? Então, para quem não sabe, a pena de morte na França vigorou até 1977 1977 tinha guilhotina na França, né? 1977 foi a última... Foi a última execução por guilhotina que existiu na França E em 81 aboliu-se a guilhotina de vez, tá? Como é que o Camus estrutura esse livro aqui? Esse pequeno panfleto que é, na verdade, um libelo aí Contra a pena de morte em várias razões O Camus parte de um episódio da primeira infância dele Que ele nem lembra, na verdade, isso aí contaram pra ele, né? Que aconteceu com o pai dele O pai dele morreu quando o Camus tinha um ano, né? Na Primeira Guerra Mundial E ele conta que em 1914 O pai dele foi ver uma execução por guilhotina De um sujeito que tinha cometido um crime Que tinha deixado ele meio perturbado Que era um cara que tinha matado uns fazendeiros E as crianças dos fazendeiros e tal E tinha roubado eles Então tava todo mundo meio revoltado com o negócio Querendo ver sangue, querendo que o cara morresse logo E aí o pai dele acordou cedinho E foi pro outro lado da cidade Na cidade de Argel Pra ver a execução Parênteses pra contar um fato interessante Que vai reverberar outra parte do livro Um pouco mais pra frente O pai dele acordou bem cedinho Pra assistir uma execução do outro lado da cidade Porque nessa época As execuções públicas De pena capital Aconteciam de manhã cedo Porque o estado francês Na época a Argélia era uma colônia francesa Estava passando por um processo lento De ocultação da pena capital Então antigamente a guilhotina era um evento público Todo mundo ali anunciava e tal As pessoas iam lá ver e etc E a parada foi ficando meio chata E os caras começaram Primeiro a não chamar mais A não chamar mais E depois A nem avisar que ia ter Então eles montavam O cadafalso O palanque e etc De madrugada Pra executar logo cedo Pra não atrair tanta gente Mas mesmo assim Dava gente pra caramba Porque o boca a boca é ligeiro Então o pai dele vai assistir Essa execução do outro lado da cidade E segundo conta a mãe dele Ele volta pra casa Não quer falar sobre o assunto Não diz nada pra ninguém Deita um pouquinho na cama Depois levanta e começa a vomitar Então essa foi a reação do cara Ao ver a execução De uma execução que ele queria ver inclusive Ele queria a morte desse cara O Caminho descreve o pai dele Como sendo um cara bom Enfim, mas de novo Ele não tem como saber disso Porque ele era muito novo Quando o pai dele morreu Tá A partir desse episódio Que o Manuel explodiu Ora muito bem aqui também Na apresentação Porque ele fica Na cabeça do Caminho A ponta dele aparecer Em várias outras obras Ficcionais dele A lembrar principalmente Do Estrangeiro Que é uma obra Seminal aí do autor Inclusive sobre esse assunto Da pena capital O Mersor fica ali pensando Numa história Que foi contada Pela mãe dele Sobre o pai dele Que foi assistir uma execução E passou mal Vendo a execução Quer dizer Isso reaparece Na obra dele Ao longo do tempo Então ele fica ali Tomado Pelo horror Desse relato E faz uma longa Explanação Sobre por que A pena capital Não deveria ser aplicada E principalmente Por que a guilhotina Não poderia ser aplicada Acho que nem tanto A pena capital Porque chega na última Página do livro Você acha que o cara É terminantemente contra A pena de morte Mas chega na última E fala assim Tá, mas se tivesse Uma injeção letal Pô, ia ser melhor Então assim Ele tenta dar uma contemporizada Dos males o menor Mas o que pega pra ele Na questão da guilhotina Primeiro O caráter gráfico da coisa A guilhotina Que foi um instrumento Era relativamente recente Ainda no século XX Se você parar pra pensar Que ela foi criada ali Pra revolução francesa Por um cara O Zé Inácio Guilhotina Que era o nome dele E foi construído Os primeiros protótipos Inclusive tem uma história Muito interessante Que talvez valeria a pena Depois investigar Mas o primeiro cara Que construiu uma guilhotina A partir do projeto Do Zé Inácio Era um construtor De cravo O instrumento cravo Então É um negócio louco A loteiria Era meio freestyle Nessa época O Zé Inácio Guilhotina Falava assim Não O cara que vai ser guilhotinado Ele vai sentir Só um leve frescor Na nuca E é bom que se diga também Que assim Pros padrões da época A guilhotina Era realmente Um design Um pouco mais humano Pra executar o game Porque assim Caso vocês não saiam Caso vocês não lembrem Das histórias Das aulas de história Do ensino médio Antes de haver a guilhotina Era assim Um toco Um cepo de madeira Saca Em que Ficava ali um sujeito Que botava o pescocinho ali E um brother Com um machado Vinha E tentava fazer o melhor Que ele podia Pra mirar na nuca do cara Mas nem sempre acertava Né E nem sempre conseguia De um golpe só Então só daí Você já consegue imaginar Os horrores Que eram Acrescentados Ao horror da decapitação Em si Né É isso O protagonista do Do festa do covil Do Juan Pablo Villa-Lobos Que é uma criança Ele reflete sobre isso também De cortar a cabeça E tal E ele fala assim Pô O certo seria Você cortar a pessoa No meio Mas é que o pescoço É muito tentador Você precisa cortar aqui Faz mais sentido Então o Camille Ele joga uma série De imagens muito gráficas Pra você sacar Que a parada É muito brutal mesmo O corpo se debate Igual quando O pessoal da fazenda Que já matou galinha Sabe como é que é Galinha começa a correr O corpo humano Não começa a correr Depois que é decapitado Igual da galinha Mas tem os movimentos Que são bem assustadores Também Tem relatos de gente Que viu A cabeça ainda viva Depois de rolar Piscando o olhinho E olhando pra você Assustado E etc Então tudo isso Pega demais No imaginário Das pessoas E principalmente Pro cidadão De bem A galera Que tá lá Pra ver A execução E principalmente A galera Tava lá Pra ver a execução Porque a execução Pública Era o principal Argumento A favor da grande morte Quer dizer A gente tem que matar As pessoas E tem que mostrar Pra todo mundo ver Pra dar o exemplo Pra as pessoas Se sentirem Coagidas A não pepetarem Nenhum crime E etc O problema É que o governo francês Estava nessa época E na época Que o Camus escreveu Estava mais um passo Ainda na ocultação Da execução Da pena capital Que eles estavam Transferindo a guilhotina Pra dentro do presídio Ao invés de montar O cadafalso E executar o pessoal Ali Aos olhos do público Estava executando A galera Dentro da prisão Pra esconder Pra esconder Da opinião pública E ele Demonstra Por uma série De fatores Que a opinião Pública E o Estado Estava tentando Se... Estava se sentindo Meio envergonhado Já de fazer isso A imprensa Não anunciava Que o cara Foi decapitado Não anunciava Que foi feita A justiça Que ele Enfim Espiou a sua pena Usava eufemismos Dessa natureza Pra não falar Que o cara Foi Porra Assassinado Teve a cabeça Decepada Na frente De um monte de gente Também um parênteses Nessa história Há de se pensar Também Do caráter humano De transferir A execução Pra dentro do presídio Também Pra ficar O pará longe Dos olhos Das pessoas Mas também Principalmente Pelo fato De que Dentro do presídio Você não precisava Ficar desmontando E montando guilhotina Porque montar E desmontar a guilhotina É sempre um risco É sempre É igual o parquinho Que monta aqui Cada ano Morre alguém Ali no kamikaze Sacou? É a mesma parada A galera monta Nem sempre dá certo A montagem E a parada Porra Descamba Num show De horror a mais Aí as vezes Porque tem isso também Então lá no presídio Pelo menos já deixa A guilhotina montada E é só Levar o cara lá E matar Aparentemente Então O caminho Ele fala Logo no começo Do livro O fato de você Estar escondendo A execução Primeiro Já não está mais Dando o exemplo Quer dizer Qual é o propósito Você vai continuar Fazendo isso Se você não vai mostrar Para ninguém E segundo Já demonstra Que o estado Já não se sente Autorizado A matar as pessoas Porque se sentisse E achasse aquilo ali Moralmente correto Ia estar mostrando Para todo mundo Porque o que é Moralmente correto A gente mostra Para as pessoas O que é imoral A gente esconde Então, bom Está ali o primeiro ponto A partir daí Ele faz uma série De argumentos Que Filosofa Sobre Essa questão Da pena capital E do castigo E de fato Sempre quando você Vai fazer uma discussão Sobre pena de morte Em público Sempre aparece o infeliz Para falar que se fosse Com você Você ia querer matar Inclusive você lembra De uma história Muito boa Do Instituto Programa Livre Lembra do Programa Livre Murilo? No Programa Livre Tinha um Programa Livre Que eu não sabe galera Que é uma galera Que é muito nova Era um programa De um sujeito Chamado Serginho Groisman Que hoje é um Nonagenário Que está na TV E que na época Apresentava um Programa No SBT E que Foi um dos grandes Responsáveis Por lançar o Skunk E o JQuest Para o mundo Então assim Você pode julgar A moral do cara Pelos seus critérios Mas enfim Ele fazia uma espécie De programa De debates Com jovens Sobre assuntos Debatíveis Porque na época Era isso As pessoas Debatiam sobre assuntos Olha só Que época iluminada Essa Em todo caso Teve um episódio Que teve um programa Do Programa Livre Que ia ser sobre A pena de morte E antes do programa Começar Tinha uma menina Lá na plateia Bem felizinha Assim Pulandinha Porque a galera Ficava lá agitando Assim Os estudantes Das universidades Particulares De São Paulo Essa menina Estava lá Toda gordinha Lá dançando Animada E aí Falei assim Deixa eu dar um recado Aí Serginho Não sei o que Domingo a gente vai fazer Uma manifestação Lá no Ibirapuera Contra o desmatamento Sobre a ecologia Então cola todo mundo Lá Que vai ser louco Nós vamos abraçar Umas árvores E tal Beleza Entrou lá Um sujeito Para defender A pena de morte No programa E o cara Começou a Falar sobre A pena de morte E a galera Que estava Na plateia Ouvindo Porque a galera Inquiria Ou debatia Ou respondia Mas cara Estava todo mundo Concordando com o cara E o Serginho Grosman Bateu um maremoto Na cabecinha dele Falou Caralho Eu não estou promovendo Um debate Aí ele lembrou Da menina Ele falou Cara E você O que você acha Porque estava todo mundo Falando assim Não porque Se entra na nossa casa E mata seu pai Estupa a sua mãe Você vai querer matar também E daí ele vai lá Entrevistar a menina Achando que ela vai Que ela vai fazer Um contraponto interessante E daí ela fala Não, eu acho isso mesmo Porque se entra na tua casa E mata teu pai Estupa a tua mãe Você vai querer matar também Então quer dizer Sempre surge esse argumento E esse argumento Ele evidencia Uma falha Do nosso raciocínio Que é justamente o seguinte A gente não está falando De injustiça A gente está falando De vingança E é isso Que a execução penal Da pena capital Seria Seria uma vingança E é uma vingança Desproporcional Segundo a filosofia do Camus Porque o que ele fala Assim Tá Você vai matar o cara Se o cara foi lá Matou a tua Tua mãe Aí o cara é condenado Na morte Ele vai passar um tempo preso E depois ele vai Se condenar na morte Tudo bem Se ele tivesse matado Sua mãe Logo em seguida Ele tivesse morrido Justiça Agora sim Tua mãe não ficou presa Seis meses antes de morrer Sua mãe Um belo dia Levou uma azeitona Do cara E caiu do olho Beleza Esse período Que o cara Que o cara recebe A pena dele E passa preso Já é um suplício Muito maior Do que a pena em si Segundo o Camus Segundo o relato Que ele colhe E etc O que já faria A pena ser desproporcional Né O que já faria A pena ser desproporcional Somado ao fato De que A parada Acima de tudo Não dá exemplo nenhum Porque os crimes Continuam acontecendo Porque os criminosos Quase Na grande maioria Das vezes Não premeditam o crime Os caras simplesmente Matam no calor do momento Então como é que você vai dar Um exemplo sobre uma parada Que o cara faz no calor do momento O cara Ele fala assim Cara na hora que eu tava Me barbeando de manhã Eu não sabia que eu ia matar à noite Mas acabei matando Então é isso Então assim Você não tem como fazer Nada muito pedagógico Com alguma coisa Que é tão impulsiva Quanto isso Né Terceiro Ele fala assim Os caras Que são condenados à morte A grande maioria Já viu uma execução pública E os caras foram lá Ainda assim E mataram Então quer dizer A parada Não está funcionando Né E ele usa também Um 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 argumento De um jurista Aqui De um jurista Enfim De um cara que escreveu Sobre as penas E os capitais Que é o Tiazara Beccari Que ele fala o seguinte Ele fala assim Cara Se a gente tá aqui Pra dar o exemplo Né E esse exemplo tem que ser dado Reiteradamente Né Pra as pessoas Porque não é só matou uma vez E ninguém mais vai matar Não Tem que ter sempre uma execução Senão só teria a primeira Né Teria só Teria só a primeira Mas tem que ter sempre Então pra ter sempre Tem que ter crime sempre E se tem crime sempre Quer dizer que a parada Não funciona Não é isso E acima de tudo Em cima dessa parada toda Os caras fazem isso Pra impedir novos crimes Mas assim O Estado nunca tem certeza Sobre quais crimes foram evitados Por causa da guilhotina Então assim O cara O Estado mata Um condenado Baseado numa hipótese Baseado na hipótese De que outras pessoas Não vão Perpetuar crimes A partir do momento Que vira uma execução Mas assim Cara Isso é muito achismo Não tem nada que comprove Uma parada dessa Então o negócio está muito no ético Está muito no terreno Das possibilidades Das suposições Ao passo que o Estado sabe Todo mundo Que ele assassina Então Até é bem bonita Essa parte aqui Que ele fala isso Aqui ele está colocando O argumento do Beccaria Se é importante frequentemente Dar ao povo Provas de poder Então os suplícios Devem ser frequentes Mas será necessário Que os crimes Também o sejam O que provará Que a pena de morte Não provoca Toda a impressão Que deveria De onde resulta Que ela é ao mesmo tempo Inútil e necessária Fecha as aspas Do Beccaria Volto Camus Que pode fazer o Estado Com uma pena inútil e necessária A não ser ocultá-la Sem que seja abolida Ele a manterá Portanto Um pouco afastada Não sem constrangimento Na esperança cega De que ao menos um homem Ao menos uma vez Vá se deter Em vista do castigo Em seu gesto assassino E justificará Sem que ninguém jamais o saiba Uma lei que não tenha A seu favor Nem a razão Nem a experiência Para continuar a fingir Que a guilhotina Seja exemplar O Estado é levado Dessa forma A multiplicar assassinatos Bem reais Afim de evitar Um assassinato desconhecido Sobre o qual ele não sabe E nunca saberá Se tem uma única oportunidade De ser perpetrado Estranha a lei Que na verdade Sabe o assassinato Que a carreta E desconhecerá sempre Aquele que ela impede Então tá aí Assim Em linhas gerais Essa coisa do Do Os argumentos Que ele coloca No livro E ele depois Faz uma reflexão Do que é o Estado O que é o indivíduo Ante ao Estado E ante a sociedade Que depois Seria aí Pô galera Eu não sou tão Foucaultiana Assim a galera Foucaultiana Manja mais de biopolítica Do que eu Se quiser continuar a conversa Nos comentários Por favor Continue Mas assim É isso O Estado Tem o direito De matar E essa E essa E essa morte Ela é sempre Muito desproporcional Ao crime De onde vem A incumbência Ou enfim A autoridade Para perpetrar Esse ato De execução Que tem um caráter divino Quer dizer Ele é perpetrado É uma herança Da Idade Média Pelos reis Autorizados Pela igreja católica O rei Ou igreja Qual é a outra igreja O rei Que é o representante De Deus na terra E ele Apenas menciona Mas é isso O castigo divino Próprio Na mitologia católica Quer dizer Que se você Bater umas punhetinhas Que você vai passar Para sempre Queimando no fogo Do inferno Já é A maior prova Da desproporcionalidade Do castigo Então assim É isso O caráter divino Da pena capital Ele também é divino Porque ele é desproporcional Certo Então está aí Esses são Em linhas gerais São os argumentos Do Camus O Camus Como vocês sabem Se opôs Aos crimes Apontados Pelo Khrushchev Lá no julgamento Do Stalin E teve uma cisão Da intelectualidade francesa Ali Então metade Encampou O lado do Stalin A outra metade Foi Tim Khrushchev A galera Não se entendeu Muito bem Mas a galera Que ficou do lado Do Khrushchev Parece que Ganhou assim Uma fama De Mais sensível Mais Enfim Mais Não vou querer dizer Humanitário Porque O humanismo É duramente criticado Pelo Camus No final das páginas Desse livro Porque justamente Quando acontece A segunda guerra mundial E isso eu falei Lá na resenha Do Regra Super Parque Humano Luiz Latterdike O Heidegger Escreve aquela Carta Nova carta Humanismo Alguma coisa Esqueci o título Agora direitinho Mas que ele vai tentar Propor uma nova Forma de humanismo Porque o humanismo Nos padrões Até então Vigentes Que era uma mistura De disciplina Com conhecimento histórico Resultou No Terceiro Reich Então assim A parada já não estava Dando mais certo E essa Essa pecha De humanista Já não estava mais Colando muito Na década de 50 Mas existiu Alguém ali Que Como o Camus Que se mostrou A favor Do De uma abolição Mas é bem importante Que se diga também Que o Camus Ele não era Contra A pena de morte Por uma fé na humanidade E ele mesmo Fala isso no livro Ele diz que ele é contra Por um pessimismo Então ele coloca aqui Inclusive Dos idílios humanitários Do século XVIII Aos patíbulos sangrentos O caminho é reto E os carrascos De hoje em dia São humanistas Como sabemos todos Não teria Não seria demasiado Portanto Desconfiar da ideologia Humanitária Num problema Como o da pena de morte No momento de concluir Gostaria portanto De repetir Que não são as ilusões Sobre a bondade natural Da criatura humana Nem a fé Numa era dourada Ainda por vir Que explicam-me A posição à pena de morte Pelo contrário Essa abolição Me parece necessária Por motivos de pessimismo Racional De lógica E de realismo Não que o coração Não faça parte Do que disse Para quem acaba De passar semanas Na companhia de textos De lembranças Dos homens Que de perto Ou de longe Aproximaram-se Do cada falso Não seria possível Sair desses terríveis Desfiles Do mesmo modo Que se entrou Mas não creio Entretanto E é preciso repeti-lo Que não haja Nenhuma responsabilidade Nesse mundo E que seja necessário Ceder a essa inclinação Moderna Que consiste em tudo Absolver A vítima Ou assassino Na mesma desordem Essa confusão Meramente sentimental É feita de covardia Mais do que de generosidade E acaba por justificar O que há de pior No mundo De tanto abençoar Abençoa-se também O campo de trabalhos Forçados A força covarde Os carraços organizados O cinismo Dos grandes monstros Políticos Finalmente Entregam-se Nossos irmãos E isso se vê A nossa volta Então É isso Ele está dizendo Justamente isso Tem que abalir Porque a parada Não funciona Porque o ser humano Não é isso Que vai endireitar A sociedade E principalmente Falar de uma sociedade Direita Já é meio Uma discussão Meio ciosa Porque quer dizer Se a gente está matando Um cara A gente enquanto sociedade Está matando um cara Porque esse cara é mal Isso teria que pressupor Que a sociedade é boa E a sociedade não é exatamente boa Como qualquer pessoa Que está a símbolos Do planeta Terra sabe Então assim Vários argumentos aí Muito Pertinentes Para desafiar Uma ordem Vigente E é bom que se diga Porque a gente está vivendo O questionamento De algumas outras Leis Agora por exemplo A gente está no Acho que nunca esteve Estão perto De debater A discriminação Da maconha Por exemplo E Talvez vocês se lembrem De que o Planete Ramp No começo Da carreira Foi preso Algumas vezes Por fazer Apologia Ao crime E existe O entendimento jurídico Que você Contestar leis Não significa Apologia ao crime Quer dizer Se você está Contra uma lei Não quer dizer Que você está A favor De um crime Você está contestando ela E aqui a gente tem Um exemplo muito Contundente disso É claro que isso Não impediu O Camille De sofrer As consequências Por esse texto Enfim O cara Não teve essa obra Publicada De cara Quando ele escreveu Só saiu Muito tempo Depois Na França Porque ela foi censurada Por um longo tempo Porque os franceses São isso Os franceses Eles têm Essa coisa Eles se pagam De liberar De que tudo vale E peito de fora E bunda lelê Mas os caras São meio cheios De gueri-gueri Para ficar bloqueando As coisas aí Que eles não gostam Cara É isso que eu tinha Para falar Sobre este livro Apresentei aqui Os argumentos Achei uma leitura Muito tranquila Como vocês podem ver Não é um livro grande É um livrinho Curtinho Muito agradável De ler Somente porque A literatura do Camille O Camille tem Esse background De jornalista E tal Fale o que quiser Dos jornalistas Mas jornalistas Sabem escrever gostosinho Pelo menos tem isso Podem saber De muito mais coisa Mas pelo menos Isso sabe Allegedly Aprioristicamente Então fica aí Cara Queria agradecer A editora Record Que me mandou isso aqui Então obrigado Para a galera da Record Valeu mesmo E vou pedir Para vocês se inscreverem No canal Continuarem Dando joia E comentando E ajudando a gente No cartaz Sempre que possível Tá bom Obrigado galera E tchau E tchau E tchau E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho